Asneira é porque muita gente, ele leva, o torcedor ele leva muito na emoção, né? Eu falei, gente, esse título em cima do Flamengo vai mascarar cada coisa dentro do Palmeiras. E eu falei, não adianta vocês ficarem iludidos. Ah, porque goleamos o Flamengo. Eu falei que esse Flamengo não era o Flamengo. Falei, gente, se tem alguém iludido com esse Flamengo aí, esse aí não é o Flamengo. Esse time aí, se continuar assim, eles não vão, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano. Vai ser uma aberração. Não deu outro. O título em cima do Flamengo. Pô, ganhamos do Flamengo, não precisamos de mais nada. Antes tivesse tomado uma peia do Flamengo naquele jogo, que aí a diretoria ia se articular para reforçar o elenco. Mas como o título em cima do Flamengo, ganhamos do Flamengo, né? Mascarou tudo. Chegou no que chegou, né? O Palmeiras era para estar dois anos consecutivos ganhando tudo. Tudo. E tivesse feito contratação. Não é desde esse ano que o elenco do Palmeiras é público. É desde o ano passado. O Abel coloca todos os jogadores em todos os jogos. É besteira achar que os caras vão performar em todos os jogos. Gente, isso não é um futebol de rua. Não é um futebol do campeão ali, que não vale nada. Os jogadores precisam... Os caras são atletas. Eles precisam estar 100%. Se quiser brigar nas três frentes. Se não... Ah, não. O meu projeto é tantos milhões, é tantos milhões aqui, tantos milhões ali. Beleza. Se o projeto não for ganhar os três títulos, beleza. Chegar onde dá. Aí é um projeto aceitável, né? Porque o Palmeiras chegou aonde deu. Chegou na semida a Libertadores. Ganhou a graninha na Libertadores. Caiu cedo na Copa do Brasil. Está entre os quatro do Brasileirão. Se era esse, está tudo certo. Agora, se era ganhar título, felizmente, a decisão foi tomada completamente errada. E eu, não sou nenhum analista, mas pelo que eu vi a euforia após vitórias em cima do Flamengo, falei, não vai contratar. Na hora que eu vi a euforia, eu falei, não vai contratar, vai achar que está tudo bem e não está tudo bem, né? O ano passado a referência, não é porque eu sou analista. É porque o ano passado foi referência. O Palmeiras, ele poderia ter tirado do banco alguém para segurar o jogo contra o Atlético Paranaense, time cansado. Na Copa do Brasil, a mesma coisa, né? E aí acabou ficando com o Brasileirão. Não deu para brigar no Brasileirão esse ano, porque ele caiu, né? Nas competições, na Libertadores, por exemplo, está demais e os caras não estão aguentando jogar o Brasileirão, né? Juntou tudo.